O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco? É Macarena! Mais! A minha'ela! É Macarena! A minha'ela! A minha'ela! De esta situação comenta para a tua alma e risco? A minha'ela! Tá muchach with truth? É Macarena! D Twintone comenta para a tua alma e risco! Ai!